Mulher, é importante que os mais amados da vida saibam que nesta praça está a dignidade desse país. Sabe que nós somos a única candidatura que vai fazer a reforma agrária do mercado. Neste país é aqui. Cada pessoa que está aqui sabe de uma coisa. Cada candidato que está na televisão, cada candidato que está na televisão, vocês sabem, a mentira você vê na cara das pessoas. A mentira você vê no olhar deles na televisão. Você percebe que eles estão mentindo descaradamente porque se eles estivessem falando a verdade, o Brasil não estava na situação que está porque todos eles pertencem à classe dominante que levou o Brasil à falência, a que o nosso país está submetido. Mas companheiros, quando a gente vê um estado como o Rio Grande do Norte, como o Sergipe, como a Paraíba, como o Pernambuco, como a Bahia, como o Ceará, estados extraordinariamente com praias maravilhosas, com mar extraordinário, não era para ter ninguém passando fome num país que tem a porta marítima, que tem o Brasil. Esse estado produz petróleo. Esse estado é o segundo produtor de petróleo do país. Esse estado poderia ser muito maior se não houvesse a roubadeira de aqui. Qual é a diferença nossa, companheiros? É que a gente não vai administrar o Brasil, e é isso que eles estão com medo. É que a gente não vai administrar o Brasil a partir do Palácio do Planalto, ditando regras para cada estado. A gente vai ouvir cada comunidade em cada estado. A gente vai ouvir a comunidade científica para cada projeto a ser elaborado. A gente vai estudar de forma minuciosa cada região. Nada vai ser feito sem que a comunidade científica dê o seu parecer. Nada vai ser feito sem que o movimento sindical dê o seu parecer. Nada vai ser feito sem que a sociedade civil diga se concorda ou não. Porque se o autoritarismo desse certo, o Brasil não estava como está hoje. Porque faz 30 anos que a gente vive subordinado ao autoritarismo. O Brasil não vai ser feito sem que a gente vive subordinado ao autoritarismo. O Brasil não vai ser feito sem que a gente vive subordinado ao autoritarismo. O Brasil não vai ser feito sem que a gente vive subordinado ao autoritarismo. O Brasil não vai ser feito sem que a gente vive subordinado ao autoritarismo. O Brasil não vai ser feito sem que a gente vive subordinado ao autoritarismo. Amém. Amém.